No próximo dia 24 de dezembro, este homem que aparece aí na sua tela vai completar a maioridade. Mas ele já está aprontando desde quando a parteira o colocou no mundo. Exatamente esse aí que você está vendo. Ele de posse desta arma aí, olha a arma, uma arma colorida e também desta moto, todos recuperados pela polícia, o menor de iniciais GVSPS, ele foi apreendido e conduzido à central de flagrantes. Coronel, mais um menor é tirado de circulação e esse com um agravante. O agravante estava em um povoado aqui e a gente sabe que o povoado é mais fácil de ser enganado as pessoas com a arma, mesmo sendo um simulacro. Ele teria anteriormente invadido uma residência no bairro Santo Antônio, aqui em Timor. Ele invadiu a residência com essa arma, roubou uma moto, uma motobis, e de posse dessa moto ele foi aprontar lá no bairro Açudir. A nossa central foi informada, os nossos policiais entraram em diligência e acabaram aí fazendo a apreensão do menor lá no povoado. Inclusive ele já tinha até tirado a placa da moto para disfarçar com esse simulacro. É evidente que essas circunstâncias, eles acabam assim roubando essas motos para a prática de assaltos aqui na região. Mas graças a Deus aí a polícia mais uma vez agiu, agiu rápido e acabou aí recuperando a moto, entregando ao proprietário e levando, fazendo a apreensão desse menor com esse simulacro. Que evidentemente que pode potencializar aí a prática criminosa, mas a polícia militar agiu, agiu rápido. E graças também aí a esse aviso, a esse feedback que a população tem com a central aqui com a polícia militar. E a gente acaba aí abrindo aí horizontes para essas investigações e também para a prevenção que a polícia militar faz ostensivamente. Com imagens de Cipriano, a edição de imagens de Moacir, a edição de texto dela, Aparecido Oliveira e a reportagem de Tony Black. Na lente, então na tela da TV Antena. Tchau, tchau.